A primeira noite do empreendedorismo e da psicologia, ela tem uma função excelente, primeiro porque ela está reunindo o trabalho do ano inteiro dos alunos, o nosso trabalho de conclusão de curso, mas de um formato diferente. Eles montaram empresas e durante o ano eles foram buscar uma demanda específica, construir um material para essa demanda, lançaram esse material para o mercado de trabalho e a partir desse material no mercado de trabalho, trabalharam também com a questão do marketing. Então, englobando todos os processos, pelo menos básicos, que uma empresa precisa ter. E a importância está justamente nisso, deles poderem vivenciar ainda dentro da instituição essa possibilidade de uma confecção, de organização de uma empresa, com o lançamento de um produto e o retorno desse produto. Bom, eu fiquei muito feliz de receber o convite do curso de psicologia. Para fazer parte dessa banca hoje, eu acho que todos os cursos deveriam fazer e ter uma iniciativa como essa, porque o marketing e a visão empreendedora é extremamente importante para o jovem que está se inserindo no mercado de trabalho. Aqui hoje, vendo como avaliador, sei como é importante esse trabalho, sei da idealização do sonho que pode acontecer para esses alunos, e sei que sim, o trabalho que eles estão fazendo aqui hoje pode sim se tornar algo real, algo que eles podem levar para o mercado de trabalho, e hoje só vi ideias criativas, ideias brilhantes, ideias que tenham um futuro muito bom na área da psicologia. A gente pode chegar com a psicologia em inúmeros lugares, depende da forma que a gente leva o conteúdo, a gente vai facilitar a vida de pessoas, a gente vai auxiliar outras pessoas a colher, porque às vezes um colhimento, naquele momento, pode valer muito mais do que um atendimento. Então, eles abordam de uma forma muito mais ampla, e aí ao mesmo tempo leva para as pessoas que não compreendem muito a psicologia, que a gente pode muito mais. É um crescimento muito grande, tanto no currículo quanto no pessoal. É muito importante os alunos entenderem as ferramentas que a gente tem de comunicação, de divulgação do trabalho, porque eles, enquanto acadêmicos e futuros profissionais, eles vão se deparar com essas mídias digitais, mídias offline. Então, eles precisam entender, saber do processo que é desenvolver um produto, divulgar esse produto, e sabendo isso, na academia, na faculdade, eles podem saber o que errar, saber o que melhorar. A realização desse trabalho foi muito importante para a minha vida acadêmica. Além de possibilitar a experiência, possibilitou ainda mais a nossa potencialização enquanto profissionais para o futuro mercado de trabalho. Eu acredito que será muito importante, principalmente que nós estamos numa era digital, e aliar o conhecimento da psicologia, o conhecimento científico, e usar a internet para fazer o que gostamos, o que aprendemos, e para auxiliar pessoas, é fundamental. e para a nossa vida acadêmica. 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 Obrigado.